Na quinta-feira também tinha um negocinho, aí tinha fatorão de ir aqui, ó, por lá. Sabino, demora o nosso coração. Fica bom, né, o senhor é o nosso grande mestre. A gente tem muita saudade de grandes empresários. Muito bacana, meu pai. Vamos, meu irmão! E o senhor tem que esquecer mais laveados assim. Que é ela? Que é ela que vai conseguir 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 ela? Música 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 Música